Música Sara Silveira é a produtora mais conhecida da nova geração de cineastas brasileiros. Se formou um direito, mas nunca exerceu a profissão. Logo entrou para o cinema e aí ficou. Na década de 80, se associa a Carlos Rechembar e fundo a 19 som e imagens. Juntos, realizam vários longas do diretor. Nos anos 90, Sara se aproxima dos jovens cineastas e realiza os longas Os Invasores, de Beto Branche e Bicho Sete Cabeças, de Laís Bodansk, entre outros. Sara também tem participação no filme Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes. Sara Silveira é a nossa entrevistada de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Sara Silveira, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um grande prazer. Sara, como que começa a sua paixão pelo cinema? Obrigado a você também por estar aqui, meu amigo Beto, vários amigos, vários técnicos que eu conheço. E fazer programamento de televisão sobre cinema é sempre super bom. Bom, minha carreira, minha carreira ela é bastante diversificada, vamos dizer. Eu tenho uma formação em Direito, estudei no Rio Grande do Sul, sou formada em Porto Alegre. Quando me formei, já estava, naquela época, eram os anos duros dos AIS, de 1 a 5. E eu também fui um pouco, vamos dizer, um pouco massa de manobra, de alguns amigos que participavam dos movimentos, todos políticos da época. Você era ligado a qual movimento? Eu não era movimento ligado a movimento nenhum, eu era amiga das pessoas que trabalhavam nos movimentos. Vamos dizer que a gente, mais ou menos, acobertava um ou outro que pudesse dormir na minha casa, quando os meus pais não estavam. Mas eu nunca fiz parte, não fui exilada. Eu saí do Brasil justamente por uma vontade, eu sou filha de um maçom, sou filha de um homem que é maçom, um bandista e católico. E o meu pai era um homem onde a liberdade era importante para ele, ele tinha muito medo que aquelas coisas todas se agravassem, porque eu tive problemas no colégio, depois na universidade. Então eu me formei e acabei decidindo, convencendo ele que eu queria fazer um doutorado na Sorvone. E isso, pedi uma bolsa e isso me levou a ir para Paris. Mas você vai na França estudar o quê? Fui para Paris para fazer um doutorado, um mestrado e um doutorado em Direito Internacional Público, coisa que eu nunca terminei, porque ao cabo de quatro anos de doutorado, quatro anos e meio, eu desisti. De qualquer maneira, eu fiz uma escola de altos estudos jurídicos, eu tenho um diplominha pequeno lá. Mas ele serviu para entregar esses diplomas ao meu pai e voltar ao Brasil e dizer, ó meu pai, eu agora sou formada, sou quase doutora internacional e agora eu vou fazer cinema. Então, em que época que surge o cinema na sua vida? O cinema surge na minha vida lá na Bahia mesmo. Eu estava na Bahia trabalhando, aí tem um cara chamado Lula Wandenhaus, que também estava na Europa na época em que eu morava, e ele sonhava em fazer cinema e teve um caso de uma francesa que foi, teve um problema, estuprada, qualquer coisa assim, né, na França, em Salvador. E ele fez um filme sobre isso e foi a minha primeira incursão em cinema. Eu fui logo a diretora de produção, embora eu nunca tinha visto cinema. Sobre o Roberto Santos, você trabalhou com o Roberto Santos. Trabalhei com o Roberto. Dessa experiência, embora não tenha sido longa, mas o Roberto era um diretor precioso, cheio de detalhes, um cara, um diretor reconhecido pela sua criatividade. Olha, vamos dizer que para a minha carreira, eu hoje, né, que é o que eu consegui conquistar no cinema e na minha carreira, entendeu? Eu acho que eu comecei com uma sorte muito grande, porque começar com o diretor do Quilate, do Roberto, Roberto era um homem magnífico, incrível. Eu não tive esse filme, quando eu filmei com ele, ele ainda estava enfrentando problemas que ele bebia nessa época, ainda logo depois ele parou de beber completamente, né, mas ele ainda tinha, então ele era muito nervoso, o lugar era quente, o filme dele, ele teve uma discussão, era um filme grande, o diretor de arte era o Zé Anchieta. Então tinha uma equipe muito bacana ali, ele fez, ele fez, eu acabei não fazendo todo o filme, mas eu tive a oportunidade de ter um relacionamento com ele, porque quando eu comecei a trabalhar, eu era muito esperta, né, quando eu era, eu ainda sou esperta, né, mas eu era muito esperta quando eu era mais jovem, e ele botou o olho, inclusive quando o Deca, o diretor de produção, ele mandou embora, ele me pediu, ele disse, Sara, fica você, Sara, pelo amor de Deus, fica, você é muito legal e tal, e eu digo, bom, Roberto, eu fico constrangida porque é o moço que me trouxe, eu não tô, ai, o cara saiu, e eu tô aí, ele até, eu tentei, mas aí me pintou uma outra coisa, que eu tinha que voltar pra Bandeirantes, que os meninos me disseram, ah, Sara, vem, que pintou, e eu tive um aumento de salário, o negócio, eu digo, não, 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 vou voltar pra televisão, porque senão eu ia fazer mal o outro menino, ia ficar triste comigo, mas o Roberto era um homem inteligente, extremamente inteligente, ele, o que eu me lembro, não, uma flor, uma pessoa, um bebê quase, entendeu? Mesmo que eu peguei ele um momento que ele bebia um pouco nessa época, mesmo assim, logo depois ele parou de beber, ele se fez quincas depois, né? Ele tinha um carinho muito grande por ele, e ele também tinha um carinho muito grande por mim, porque a gente rodava ali por perto da Brigadeiro, né? e ele andava também, eu acho que ele morava meio por ali, e eu sempre encontrava com o Roberto, sempre era uma alegria muito grande quando a gente se encontrava, ele era muito, muito inteligente, fazia um cinema bem especial. Agora, como os autores brasileiros, difícil muitas vezes de ser compreendido, inclusive morreu por causa de tudo isso, do cinema dele tão contestado, eu acho que ele não aguentou mais o Roberto. Não telefonou por quê? Ué, você sabe que eu sempre apareço? Mas não tinha dado certeza do lugar. Surprase, darling, surprase. Ih, aprendeu aonde? Sobe aí, vamos comemorar os aninhos da madame. Já falei pra você não me chamar assim que eu não gosto. Então não é? Sobe aí, deixa de frescurite. E aí você vai trabalhar com o Bruno, nesse Além da Paixão, que é um outro estilo, uma coisa completamente de produção, de cinema, inclusive. Como que foi esse, estamos falando de um cinema autoral com o Roberto Santos pra um outro tipo de cinema que é o Brarreto? Olha, eu nesse momento não sou ninguém, né? Nesse momento eu sou um assistente de direção, né? Eu já tive a sorte de começar a ser um assistente de direção, sem estagiar, sem nada, porque eu acho que foi minha viagem à Índia, depois de um ano e meio enfrentando homens, animais, bichos e tudo mais, porque atravessar o Oriente e voltar, a gente quando voltou, a gente comia com a mão. Chegava, já estava acostumado a comer arroz com a mão. Foi uma loucura. Um ano e meio vivendo dentro de um carro, em campings, em pequenos hotéis, atravessando toda a Ásia. Eu acho que isso me deu um know-how pra eu... Eu era uma assistente de produção. Aí lá no Bruno Barreto, quando eu fui, quem, aliás, quando o menino me levou, e eu fiquei lá, porque ele veio uma nova direção de produção, quando o menino saiu, aí a Lucie Barreto, a Ruth Albuquerque, que era executiva, me pediu pra ficar lá, pra eles conversarem comigo, me entrevistarem. Aí a menina me entrevistou, gostou logo de mim, porque era bem competente mesmo. Aí a menina gostou logo de mim e me contratou. Aí eu comecei a ficar mais próximo. Aí não tinha problema de locação e eu fui fazer produção de locação. Então eu me aproximei mais do Bruno Barreto. Agora, o Bruno Barreto é um outro patamar, é outra coisa. Barretão é o maior produtor desse país. São os filhos produzindo com uma condição muito maior. Além da Paixão, era produzido pelo Barretão? Era produzido por eles, pela Lucie, pelo Barreto, a Ruth Albuquerque era executiva e ele estava dirigindo. E esse filme é estranho, esse filme não vingou, né? Esse filme não vingou, era a protagonista, era a Regina Duarte, aquele Paulo Castelli, que já faleceu também, né? A Dani Patarra. Não, a Dani Patarra era do outro filme, desculpa, estou confundindo. E era um filme, filme, porque tinha uma história que a Regina Duarte, o Bruno Barreto fez um filme que a Regina Duarte, que era namoradinha do Brasil, na verdade transava porque o personagem do menino, ele também fazia um travesti no filme, e me lembro direito mais o filme, mas é mais ou menos isso. Então foi um filme que não teve uma, não colou, não grudou. E nesse filme eu tive uma situação bastante difícil pra mim, porque eu tive um acidente de carro, levando um carro de cena da Regina Duarte pra bus, que eu não gosto muito de falar dessa história, mas eu tive um acidente de carro, e a senhora, uma pessoa que eu tenho muito apreço até hoje, que me ensinou muitas coisas em cinema, a Angélica Sabiam faleceu, eu estava no carro com ela, ela faleceu, eu não, fiquei em coma alguns dias, fiquei três meses no hospital, levei um ano pra me recuperar. Primeiro ele me roubou, depois eu descobri que ele vivia com a Bombom, Madame Bombom. Quem é? Um travesti. Mentira. Mas eu juro. Então eu liguei? Sei lá, talvez. Não, acho que não. Bom, pelo menos quanto a isso eu não posso reclamar. Mas ele cantava com a tal do Bombom? Com a metade de São Paulo. Que loucura. Que loucura mesmo. Sara, como que surge o Carlão nessa história toda de cinema? Bom, aí eu saí do, tive essa circunstância atípica desse filme, passou oito meses, eu estava me recuperando, levei um ano quase me recuperando, porque quebrei dente e tal, quebrei o rô, quebrei aquela vírgula, me arrebentei inteira. Mas estou inteirinha de novo, não afetou a cabeça, graças a Deus. Tem uns que dizem que afetou. Bom, aí então eu, quando terminou aí, eu estava já querendo voltar a trabalhar, embora eu ainda tivesse meio, eu usava um negócio assim para proteger as costelas que tinham quebrado, eu ainda estava botando os dentes, estava careca ainda, porque eu tive que rapar o cabelo, porque eu tive muitos, mais de 300 pontos na cabeça. Eu ainda estava assim, aí eu fiquei sabendo que tinha um filme na boca do lixo, foi quando deu a minha impulsão na boca do lixo. Tinha um filme na boca do lixo, o Carlão Rechembar, e que estavam precisando de um assistente de produção. Aí foi uma amiga lá, me deu o toque, quem me deu o toque, presta bem atenção, a menina, que existia um contador no cinema de São Paulo, da boca do lixo, o Sr. Carvalho, que também já faleceu. O Sr. Carvalho tinha a Nilza, que a Nilza faz muitos anos que eu não vejo, a Nilza era assistente do Sr. Carvalho. O Sr. Carvalho era quem fazia a contabilidade de todos os filmes, o Sr. Carvalho foi para fazer o filme do Bruno Barreto, aí a Nilza, lá estavam precisando de um assistente de direção, aí a Nilza disse, a Nilza foi, desculpe, não no Bruno, ela foi fazer o filme do Carlão, o filme do Éder e do Massaíne, que eles eram os produtores da boca do lixo. Aí eles estavam precisando de um assistente de produção, aí a Nilza disse que ela tinha feito Bruno e agora estava no filme do Carlão na boca do lixo. Só tem uma menina que, tudo bem, ela também é quebrada, mas ela é boa, pode chamar ela aí para ver, porque ela é uma assistente de direção, ela não vai nem querer ganhar muito, porque ela está toda quebrada. Aí o Carlão achou, eles acharam que era um pouco estranho, mas marcaram uma reunião comigo, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá na boca do lixo, não tinha ninguém, só tinha um homem enorme sentado, com o cabelo assim, sentado. Aí eu entrei, esperei, aquele homem fazendo uma coisa e lendo, escrevendo, e eu sentado ele esperando, aí ele disse, o que você veio fazer aqui? Aí eu disse, eu vim aqui para fazer um teste para assistente de produção. Diz, ô, eu sou o diretor, eu que faço o filme, esse filme que eu conheço, eu sou o diretor, o Carlos Rechemar, eu digo, ah, o senhor e tal. Aí começamos a conversar, aí eu fui conversando, quando chegou o produtor, eu já estava contratada pelo Carlão. Aí o Carlão disse, ô, tá aí, você tem direção, aí pode levar e tal, tá aí, tá pronto. Entendeu? Então aí eu fui contratada e fiz esse filme, era um filme Boca do Lixo, eu ainda tinha cabelo raspado, eu andava a minha torta ainda, mas eu cumpri esse filme. Aí o Carlão foi fazer Onjo do Arrabald, quando o Carlão foi fazer Onjo do Arrabald com o Galante, me chamou para dirigir a produção, aí é a minha primeira direção de produção, porque até então eu era assistente de produção. Assistente de produção. É? É, é. Você não pode usar o dinheiro público aleatoriamente, embora o nosso país não tenha esse respeito com o dinheiro público, entendeu? Mas eu tenho. Os professores da ECA têm um grande problema, pessoas como a Dora Moron, Vanya Debs, eu, tínhamos um enorme problema, né? E que os alunos da ECA querem ser roteiristas e diretores. Ninguém quer ser produtor, porque produtor é a cozinha. E eu levei a Sara Silveira para a ECA, porque para mim a Sara Silveira era a realidade. E para confrontar esses estudantes um tanto românticos com a realidade que era a Sara. Para que ficasse bem claro que se não há pessoas como a Sara, não há filmes. O que o Jean-Claude estava falando é interessante. O pessoal lá da ECA, de uma maneira geral, o pessoal pensa em cinema, quer ser o roteirista ou diretor. E falta essa questão do encaminhamento para a produção. Você acha que falta formação no seu meio, nessa área de produção? Principalmente porque você precisa de mão de obra também para poder trabalhar com você. Eu formei muita gente já. Formei várias pessoas que passaram por mim. O problema é que o cinema brasileiro, até a minha geração, não minha geração idade, minha geração cinematográfica, que começa nos anos, vamos dizer, como produtora nos anos 90, final dos anos 80, os diretores se autoproduziam. Eles eram realizadores. Eles se dirigiam, produziam. Tinha muito pouco produtor no cinema brasileiro. Escreviam os roteiros também. Você escrevia os roteiros, eles faziam tudo. Então o produtor era mais é para ajudar esse cara que tinha feito tudo isso. Aí eu venho já fazendo parte de uma geração que eu acho que é onde eu venho bater bem com Jean-Claude, entendeu? Que é isso que ele via em mim. Era a realidade do cinema. Porque eu queria ser produtora, eu queria ser alguém. Eu já tinha estudado. Eu não ia estudar cinema de novo, entendeu? Eu tinha já uma super boa formação. Eu digo, eu vou fazer a minha carreira. Eu fui assistente de produção, fui diretora de produção, fui produtora executiva e me transformei em produtora. E nesse caminho de produtora eu venho formando. Por exemplo, Caio Goulan, um menino que fez vários filmes junto comigo, trabalhou comigo muitas vezes, entendeu? E hoje é produtor de cinema, né? É importante. E é um menino talentoso, super, entendeu? Eu gosto muito dele. Para os campeões, 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 para os campeões. O que que deu nessa uncila? Tira o fora? Para, o que que ela tem? Gostei. Vagabulo, pichador, cadê o bagulho? Para a cabeça. Cadê o bagulho? Fafado. Sara, para ficar claro para o nosso pessoal, o que faz um diretor de produção no CERT? O que é o trabalho dele? Você trabalha muito com pedidos de coisas e muita troca, muito contrato. Então você tem que ter um conhecimento. Então esse diretor de produção, ele reúne, ele que busca, ele que vai junto com o produtor, ele escolhe os equipamentos, ele traz os equipamentos, ele vê o que a arte está precisando, o que a locação da arte está precisando, a lente que a câmera precisa, o som, se está faltando algum cabo de som, é ele que precisa. Ele reúne tudo isso e ele que tem na mente o filme todo na cabeça, além do diretor e do produtor. Mas eu estou falando dali, do set de filmagem, disso aqui, da gente ali, do feijão com arroz. É só esse executivo de cena, né? Ele que vai resolvendo e costurando todos esses aspectos. É, ele costurei, ele liga os setores. Por exemplo, se tu tiver um diretor de produção ruim, dá uma maior confusão no filme, por causa da ligação dos setores, entendeu? Porque o som quer uma coisa, a câmera quer outra, a arte quer outra e a produção quer outra. Esse cara tem que ser maestro para pegar os pedidos dos quatro e levar para um objetivo final. O que é o que um produtor faz? O produtor reúne tudo isso. O que o produtor faz, sabe? Vai atrás da grana, isso que faz, vai atrás da grana, é quem dá as ordens, no meu caso, não sei como é os outros, mas eu sou assim. É que dá as ordens, entendeu? Organiza, eu sou muito organizado, você tem que ter uma disciplina muito grande para fazer cinema. A disciplina realmente é o primeiro mandamento, né? Ter uma organização, porque é muito equipamento, é muita informação na cabeça. O produtor, ele bota na cabeça, ele equaliza todas essas ideias. O produtor, ele existe para mim para servir ao seu diretor. Para mim, o diretor, ele está no pedestal. Eu digo, peça, meu filho, o que você quer. Pede, com certeza, e não muda, porque se mudar, eu não vou dar. Sabe, você, no começo dos 90, abre com o Carlão uma produtora e começa a produzir esses filmes do Carlão. Primeiro, Alma Corsária. Vamos falar dessa parceria sua com o Carlão, que para ele e para você é fundamental. Bom, essa parceria, ela começa lá atrás, como falei anteriormente, no filme Demência. No filme Demência, ela vai para o Anjo do Arrabalde e do Anjo do Arrabalde sai a formação da nossa empresa no Anos Duros do Collor, que eu acho que não contei aquela hora para você, no Anos Duros do Collor, mas ele não queria mais fazer cinema, ele queria fazer música. Eu digo, mas Carlão, como é que a gente vai se juntar, nós dois, para fazer música? Ele disse, vamos fazer música e cinema. Não, porque cinema, os caras acabaram com tudo, eu disse, bom, acabou que é 19, ela chama 19 som e imagens. Porque depois, o primeiro momento é som. E aí depois eu convenci ele que a gente queria continuar a fazer cinema. É a carreira de músico do Carlão. É, aí a gente resolveu, claro, claro que ele não fez músicas, ele compôs toda a música do Alma Corsaria. No quarto dele, com o samplerzinho que ele tinha, ele fez tudo lá dentro. No Alma Corsaria, nosso primeiro filme, a gente abre a empresa, 19 são imagens, nós dois somos um tanto místicos e esotéricos, aí vai para lá, vai para lá, como é que chama a empresa, como é que vai fazer, o Diwakarlão acabei de vir da Índia, o Tarombo está bombando na minha vida e o 19 é a carta, entendeu? Acho que o cartão é igual o sol, Carlão. É o sol, vai iluminar o caminho da gente. Oh, isso é muito bom, isso é o nome aí. Eu também acho muito bom esse nome e tal. E eu digo, é um sol, e aí ele citou o sol com 19 raios. Então é o nosso símbolozinho, é o nosso logo, é o sol com 19 raios, que é para iluminar o caminho da gente. Cadê? 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 Nesse meio que você navega, ou seja, que é um cinema mais autoral, que não é aquele chamado cinemão, você acha que um estilo como o seu resolve no sentido de você conseguir entregar o filme? Porque você tem um monte de filme autoral que não chega no público, ou para pela metade do orçamento, estourou, por aí vai. Olha, a regra principal... Ou seja, falta um profissionalismo nessa... É, a regra principal é justamente, você não pode usar o dinheiro público aleatoriamente, embora o nosso país não tenha esse respeito com o dinheiro público, entendeu? Mas eu tenho. O dinheiro público, ele é sagrado. Você tem que utilizá-lo. Se você está... Nós somos produtores, o Estado nos subsidia. Por quê? Porque nós não temos condições de formar uma indústria ainda, porque nós não somos capazes de formar uma indústria, porque hoje nós estamos fazendo cinema, mas nós não distribuímos cinemas, nós não temos distribuição. Nós temos um grande problema na exibição, que ela é afunilada e os grandes filmes. É só tu ver, entre Avatar e Lula do Brasil, acabaram as salas do cinema. Entendeu? Fica uma sala para você. Os primeiros a sair são os autorais. E, na verdade, são os autorais que fazem a história de um país, é que montam a cinematografia de um país. Claro que o cinema comercial, ele é importantíssimo, eu sou super a favor do cinema comercial. Sem dúvida. Eu gosto muito do filme do Daniel Filho, que fez milhões de espectadores, com Tony Ramos e com a Gloria Pires. Eu não tenho nada contra o cinema, ao contrário. É que eu tenho um jeito, um estilo, eu também sou de uma fase da contra-revolução, entendeu? Então, claro, eu estou num nível, talvez, de intelectualidade ou de cultura, com uma exigência maior que o cinema. Eu não estou querendo me achar que eu sou melhor, que não é que eu faço. Eu não faço filme comercial porque não é a minha linha e quase ninguém vai querer me chamar, vai me chamar para fazer filmes comerciais. Agora, filmes autorais, ele faz parte da minha obrigação, do que eu quero para o meu país. Porque, na verdade, eu sou uma cidadã. E por que você escolheu essa linha autoral e não industrial? Porque é a mais inteligente e interessante. Eu não vou ficar fazendo cinema, para o nego só comer pipoca e ir para casa e não ter nada na cabeça, entendeu? Tem o cinema do entretenimento, que é outra coisa. Esse é bom. Esse é ver. Também adoro, fui ver o Up. Eu amo o Up. Não vi o Avatar, quero ver o Avatar, por exemplo. São filmes importantes você ver, mas a cinematografia brasileira, você tem que ter uma seriedade, uma responsabilidade com o que você está fazendo. Eu aprendi a escrever, lendo Marcel Capa e Brigitte Bichu, porra. Eu lia Verlene em Guap e me masturbava. Ensinei você a jogar bola, a encoxar as cartazinhas, a se defender dos viados, a entrar no cinema sem pagar, a falsificar as cadernetas, a enrolar um baseado. Tudo bem, tudo bem. Só que você parou no tempo. Eu não, eu continuei. Agora, o que você acha desse modelo de financiamento do cinema brasileiro, do jeito que é feito hoje? Existem críticas no sentido de que determinados filmes que fletam com o cinema industrial não deveriam ter essa navegação dentro da lei de incentivos. Uma lei, ela é para todos. Ela não pode ser discriminada. Se eu tiro, se eu sou autoral, e se eu daria ao filho que faz filmes comerciais, ela é para mim e para ele. Você não pode fazer nada. A lei do audiovisual foi a coisa mais importante que aconteceu no cinema brasileiro dos últimos 20 anos. Não aconteceu nada mais importante que isso. Foi ela que voltou, que o que a gente fizesse, voltasse a produzir. E eu vou te dizer uma coisa muito pessoal minha, a Sara Silveira. O Estado tem, sim, obrigação de fazer a cultura e sustentar a cultura. Aliás, deveria dar para a cultura muito mais dinheiro do que dá. O Estado tem obrigação, sim, país de terceiro mundo como o nosso, que nós não temos condições de subsistir. Nós não temos condições de subsistir à exibição dos filmes. Você imagina se nós não tivéssemos o dinheiro do Estado. O Estado tem que dar saneamento básico, o Estado tem que dar casa, tem que dar comida e tem que dar cinema. Os olhos não enganam, nem mesmo quando pretendem enganar. Sim, porque são os olhos as janelas do coração. Ouvintes, olhos abertos para esta canção. Estamos nós dois, sozinhos. A chuva vai apagar os nossos passos. O que você acha da meia-entrada? A meia-entrada é um engodo, né? Porque é uma meia-entrada, a hora é meia-entrada, tem essa coisa da... Se a meia-entrada... Eu sou a favor da eliminação total da meia-entrada e a baixa dos ingressos... O barateamento geral dos ingressos. O barateamento geral dos ingressos onde eu, tu, a senhora, o senhor, a criança pague o menos. Entendeu? Se eu acho que os cinemas estariam lotados. É só você ver as quartas-feiras, que são dias de promoção de cinema, parece que é dois ou três reais. Vai ao cinema quarta-feira ver se tu consegue entrar. Lota. Claro! Agora, eu não entendo por que que dizem que não podem cobrar isso porque o cinema não se sustenta. Agora, como é que os cinemas se sustentam, eles vazios. Porque tá cheio o Avatar. Tá cheio o Lua Nova. Tá cheio a Penélope Cruz. Tá cheio a Meg Ryan. Não tá cheio a Glória Pires e o Lula do Brasil. Não tá cheio. Fez até um número expressivo. Entendeu? Então, tem uma coisa que o cinema também, né, hegemônico, vamos dizer, o cinema americano. Não tem jeito, gente. É difícil de você lutar. Nós, brasileiros, a gente tem uma faixa de mercado aí de 7%, 7, 8%, embora digam que é 10, 12. Eu não acredito, entendeu? Ah, você não acredita que chega a 10? Não, eu acho que a gente tá numa faixa de 7, 8%, quando o ano é bom. O pessoal tá dizendo que chegou a 15. Ah, bom, tem que mostrar, né? Então, os doutores do cinema que mostram, onde é que tem 15, eu lamento, mas eu não acho que é isso, não. E, de qualquer maneira, o que eu não é que... Eu acho, porque eu sinto, eu vejo os filmes. Tem filmes, gente, que não conseguem. Eles lançam uma semana e somem. Eles não fazem a média, você sai. Eu não estou discutindo a média do distribuidor, do exibidor. Do exibidor. Nem estou contra. O que eu quero, nem estou contra o exibidor, não acho ele nada. O que eu quero é uma harmonia entre a exibição, a distribuição e a produção. É pra agasalhar aqui, é preciso fingir. Quem é que não finge nesse mundo? Quem? É preciso dizer que está bem disposto, é preciso dizer que não está com fome, é preciso dizer que não está com dor de dente, é preciso dizer que não está com medo. Senão, não dá. Não dá. Um país de 190 milhões como o nosso, tem duas mil salas e quando entra o avatar ou o próprio Lula do Brasil, acabaram as salas. Sara, existe uma questão de afinidades, do produtor com o distribuidor, mas isso daí não joga sem o exibidor. Você tem lá o produtor, o distribuidor, isso pode ser coisa dos iguais, mas você tem que ter o exibidor. Vamos falar dessa questão no Brasil. Eu acho que a questão da exibição, de qualquer maneira, pra um país de 190 milhões como o nosso, tem duas mil salas e quando entra o avatar ou o próprio Lula do Brasil, acabaram as salas, entendeu? Porque o avatar eu acho que pegou tipo 600 salas, o Lula eu acho que pegou umas 300 e poucas, 300 e poucas salas, entendeu? Então, esses filmes brasileiros, menores, fora que você tem que contar, fora o avatar, né? Mas eu digo os outros blockbusters americanos, é que é uma competição um pouco desleal, né? O tipo de cinema que a gente faz, o cinema nacional, com relação ao cinema internacional. E o que eu acho que a gente tem que fazer um trabalho realmente de busca de espectador para os nossos... São várias coisas juntas. Buscar o espectador para dentro da sala, o exibidor ter mais condições de fazer salas, esse mesmo exibidor diminuir esse ingresso das salas. Tem todo um processo que eu acho que a gente deve fazer um trabalho que já, por exemplo, tem uma coisa chamada Programadora Brasil, que é a Cinemateca junto com a Cine, que fazem que são os nossos filmes serem projetados para as camadas mais baixas e para onde vai para a periferia. Isso é importantíssimo. Tem alguns trabalhos, tem esse cinema que... Esse cinema que Laís Bodansky e Luiz fazem... Cinema no Bambi, né? É, uma coisa mais ou menos. Tem alguns que fazem esse trabalho de... De formação, de plateia. De plateia. Então, mas só que isso tem que ser muito mais forte. O Mink também está fazendo um trabalho bastante extenso nesse... Mas isso se conquista em dois anos, três anos, cinco anos. Se conquista em vinte anos. Você tem que fazer o espectador, ele voltar ao cinema. Nós, há trinta anos atrás, o espectador e o cinema. Mas se você vai contar as concorrências de hoje, em televisão, DVD, etc, 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 e filmes de boa qualidade, realmente é uma luta. Mas nós não temos uma proteção, nós, na cinema nacional, entendeu? Como a França se protegeu, como a própria Argentina se protegeu, entendeu? E o consumo do cinema nacional aumentou em ambos os países. Nós, no Brasil, aliás, a gente tem poucas preocupações... Você acha que isso é um certo priorido? É um certo priorido ou é a questão das autoridades? Um olhar e a cultura? Ah, eu acho que é boa vontade, boa vontade, vontade, vontade de fazer, mas é vontade de fazer, entendeu? Legal! Música A gente já não tem uma tradição de cinema, já não estaria com a idade suficiente para fazer um cinema melhor, como o argentino também quer. Mas matou-se esse espectador. Já que estamos no mesmo espaço de universo geográfico. Não, mas esse espectador distanciou do cinema brasileiro, ele distanciou, entendeu? Mesmo antes dos eventos Collor, entendeu? De destruição do cinema brasileiro, ele já vinha meio se arrastando ali, entendeu? Com o Collor, quando ele zera tudo e que a gente tem que fazer ali e recomeçar, entendeu? Nós estamos há 15 anos, 16 anos de lei, entendeu? Precisamos mais 15 ou 16 para que o público brasileiro se entere que está se fazendo cinema brasileiro. O cinema brasileiro, ele tem 4 milhões de espectadores que são os mesmos. Tu não pensa em o mesmo que vai ao Avatar, o mesmo que vai ao Lula e o mesmo que vai em mim. ver os meus filmes, entendeu? Ele não passa para 8, ele é sempre 4 ou 5. São as mesmas pessoas que vão aos mesmos lugares, entendeu? Claro, você guarda que você tem a concentração de renda e você guarda também, entendeu? O cinema brasileiro, que ele ainda não é. O cinema brasileiro, ele é quase anônimo, vamos dizer, entendeu? Às vezes me arrependo, tem coisas das quais eu me arrependo de não ter batido o pé? Tem. Tem. Talvez seja o único ponto de discórdia entre eu e minhas sócias. Eu devia ter batido o pé de ter deixado Garouça do BC com 2 horas e 40. Hoje eu me arrependo definitivamente. Realmente, era um filme que tinha que ter 2 horas e 40. Da forma como também foi lançada, foi vista, foi exibida, foi exibida, provavelmente, esse filme podia ter 2 horas e 40. Se dane os distribuidores. O filme é uma saga. Eu devia ter assumido essa postura. Me arrependo, eu fiz concessão com isso. Me arrependo amargamente. É uma coisa dolorosa. Cada vez que eu vejo o filme, é um dos filmes que eu mais gosto, que eu já fiz até hoje. E falo, me deixei ir pelas conversas de terceiro e minha sócia também. Se há uma coisa da qual eu não me perdoo, e não me perdoo também, talvez, é uma única coisa. Até hoje. Não me perdoe também, minha sócia, não ter... Vamos segurar esse filme com 2 horas e 40 que se dane o mundo. Sarah, qual que é o problema de um filme ter 2 horas e 40? Isso performa mais em público? Tem um jogo da grade do exibidor? O exibidor tem que ter lá. Quanto mais sessões, melhor, por aí vai. Tem a grade... De qualquer maneira, os distribuidores e também os exibidores, eles olham um pouco torto pra gente, porque você, pensa bem, você tem num dia 5 sessões. 2, 4, 6, 8, 10. 5, 2, 4, 6, 8, 10. Se tu tiver um filme de 2 horas e 40, tu vai ter das 2 às 5. 3 sessões. Das 5 às 8, 3 sessões, ok? E também a expectativa do espectador. O espectador, o espectador mais simples, mais normal, não o cinéfilo. O cinéfilo, ele vê, ele não se importa com as 2 horas e 40. Mas o espectador, uma das primeiras coisas que ele vê é a minutagem do filme. E muitas vezes você... Ele refuga ali na hora. Ele refuga, ele olha na hora, ele pega um papelzinho assim, deixa eu pegar aqui um papelzinho pra mostrar a nossa sala de reunião. Pega o papelzinho e diz, ah, esse aqui tem 90 minutos. Tipo, esse aqui tá com 2 horas e 40. Não, não vamos não. Não vamos nesse aqui de 90 minutos. Então tem uma... Tem um certo preconceito. Agora eu vou dar a mão apalmatória ao Carlão, porque foi um erro mesmo. Eu devia ter deixado o filme com 2 horas e 40. Eu lutei muito pra não deixar. Ele ficou triste, mas não... Eu acho que a tristeza dele não foi tão grande a ponto de me comover, porque o Carlão me comove sempre. Eu sempre faço exatamente o que ele quer. Eu faço o que ele quer. Eu não quero nunca contrariar, porque ele é uma pessoa mais importante da minha vida. Se não fosse ele, eu não estaria nem sentado aqui no seu programa. Entendeu? Eu tenho um arrependimento também, porque não mudaria muito a situação ter deixado o Garotas do ABC com as suas horas integrais. Eu também me arrependo. Ai, meu velho, carnal. Vou te pedir desculpa em público aqui também, entendeu? Mas eu também me arrependi. Quando você diminuiu o filme, forçou o Carlão a diminuir o filme, você acreditava que ia ter mais público? Eu acreditava... Não, quando eu tomei essa decisão, eu achava que era na busca de mais público, entendeu? De mais público. Mas a gente teve, inclusive, um exemplo que eu acho que talvez também circule dentro da cabeça dele. Teve aquele filme Lavor Arcaica do... Fernando Carvalho. Fernando Carvalho, que é um filme de três horas. Ele suportou todos os produtores, suportou tudo. Ele largou um filme de três horas. E o filme teve um sucesso muito maior do que o Garotas do ABC. Você vai encontrar com o seu namorado? É, e a gente vai transar que nem louco. Tá na chinchinha da pretinha, né, malandro? Se você gosta de um nazistinho, o problema é teu. Mas eu vou fazer história. História! A gente tem uma outra coisa que eu quero que conta muito também, que eu não falei aí já nas nossas conversas anteriores, que conta muito pro insucesso de um filme, é as despesas de comercialização, né? As despesas de comercialização, nós temos um incentivo, nós podemos buscar dinheiro pra fazer, mas se você tiver 200 mil reais pra lançar um filme, você não faz absolutamente nada. Se você tiver 300 mil reais, também você vai continuar sem fazer nada. Se você tiver 500 mil reais, você já começa a fazer um movimento. O que é um movimento? Estamos lançando, vamos lançar insolação, vamos lançar os famosos Duendes da Morte, por exemplo, são filmes que, pelo menos em insolação, nós não temos dinheiro pra botar anúncio em jornal. Então eu lanço muitos dos meus filmes sem nenhum anúncio em jornal, porque a gente não tem nenhum subsídio com os jornais. Uma simples linha, um pedacinho, um tijolinho dentro de um jornal, ou seja, nos cadernos de cultura, são caríssimos. É muito difícil a gente ter investimento para lançamento de filmes. Ninguém tem muito interesse em dar dinheiro em lançamento de filmes. Então é bem complicado. O que que a gente... A gente já tem uma luta quase sobrenatural, não pensa que a minha profissão é fácil, não. Eu me luto, eu luto, eu trabalho 12 horas por dia para conseguir o dinheiro de fazer os meus filmes. Eu já acho que eu já sou, que já é um trabalho em ciência. E quando eu entrego o filme, eu digo, bom, agora vai começar aquela luta que eu não ganho. Porque quando eu termino o filme, eu entrego, eu pelo menos ganho a luta, eu ganho a guerra, né? Entendeu? Eu consigo derrubar o inimigo, mas eu não consigo derrubar o inimigo na exibição. Eu não tenho dinheiro para derrubá-lo, eu não tenho nenhum subsídio para lançá-lo. O lançamento dos filmes são... Desculpe. São caríssimos. Os jornais são umas verdadeiras fortunas. Você pode botar um pedacinho, se você quiser uma capa de alguma coisa, então esqueça. É impossível. A gente... Como é que a gente funciona? Como é que eu funciono? Eu funciono com a mídia espontânea. Eu funciono até comigo mesmo, como produtora, dando entrevista. Pode ser que aqui, depois do teu programa, eu vou ter pelo menos mais sete, oito pessoas que vão se interessar pelo meu filme, como eu posso ter mais vinte que não vão querer. Entendeu? Você tem que ficar tentando... Usando todos os meios. Todos os veículos para você chegar em algum lugar. Eu devo ter perdido a cabeça. Ou então nós dois tivemos algum tipo de insolação. 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 Ficou muito filme na vida e vou fazer muitos filmes na vida ainda. Eu ainda vou ganhar a palma de ouro. Eu ainda vou ganhar a palma de ouro. Sara, você gosta de trabalhar com os chamados primeiros filmes. Além do cinema autoral, ou seja, autores que não são personagens mais interessados na criatividade do filme, você trabalha dentro de um sub-eixo que é os primeiros filmes. Por que isso? Qual é a sua predileção? Primeiro filme da Laís Bodansky, que foi O Bicho Sete Cabeças, da Aninha Moulaerte, o do Valdiscos, entre outros. Por que essa predileção? Olha... Afunilou mais ainda, né? É. Bom, isso vem um pouco... Você vai ver o Jean-Claude Bernadette, que é professor da ECA. O Carlão foi convidado para dar aula na ECA. E eu também fui convidada para dar aula na ECA. E eu fiquei dois anos de professora conferencista, parece que esse era o cargo, né? E ali me despertou uma vontade muito grande dos meninos de querer fazer. E eu vendo aqueles meninos com coisas dentro da cabeça e tendo a maior dificuldade para chegar a algum lugar no cinema. E eu vi e disse, pô, mas por que não dá para chegar? E como eu tinha uma base muito sólida com o Carlão Rechembar, que era uma pessoa que me deu uma base extremamente sólida, ensinou tudo, e disse, o Carlão me ensinou a fazer orçamento. Nós fazíamos tudo juntos, o Carlão também achava essa ideia boa de ver os novos talentos e eu tinha essa vontade de circular, entendeu? Que eu acho que é importante circular. E uns anos atrás no cinema brasileiro, ele só tinha os dinossauros, só os poderosos. Não surgia, a gente prova. Salvo o Bruno Barreto, eu acho que não tem nenhum diretor tão jovem, salvo o Bruno Barreto, que tenha feito... Eu fiz o Esmir Filho, tem 25 anos sendo um filme do Miro. Dentro de uma condição privilegiada, vamos anotar, né? Ele era filho do Barretão. Exatamente, é. Exatamente. Ainda tem esse detalhe, entendeu? Não, quer dizer, não conta. Não, é, porque, por exemplo, Marcelo Gomes fez o seu primeiro filme com 40 anos, entendeu? E é um talento, entendeu? E Esmir Filho fez o filme dele com 25 anos. Eu tenho agora a Juliana Rojas e o Marco Dutra, eles estão na faixa de 27, 28. Eles vão fazer o primeiro filme normalmente com 35, 36. Salvo que agora, não sei se porque eu tenho feito muito o primeiro filme, eu já tenho... Eu já estou adiantando as idades e eu tenho outros talentos lá mais jovens. Eu tenho um talento mais jovem ainda. Se eu pudesse, eu tirava uma foto bem na hora em que eles se jogam. Para quê? Para ver a cara deles. Para saber qual é a cara das pessoas quando elas não podem mais voltar para trás. Para ver se na última hora elas se arrependem ou se elas pensam nos outros. Como que é o outro lado? Você trabalhando com um diretor jovem, o primeiro filme, o primeiro orçamento, como que são? Vamos falar, por exemplo, Laís Bodansky. Embora Laís venha de uma família de cineastas, do Jorge, né? Tem uma certa noção. O que é barato é que eles têm... Eles têm uma ideia, eles têm um talento, eles sabem fazer, entendeu? E eu acho mais fácil você lidar com o primeiro filme. Uma coisa que me leva também muito a fazer primeiro filme é por causa do meu lado, do meu trabalho internacional. O nicho do primeiro filme, ele é magnífico no exterior. Você veja, a Semana da Crítica em Cannes, onde você tem primeiro e segundo. Você tem a Sessão Horizonte em Veneza, primeiro e segundo filme. Você tem em Berlim a Generation Fortinha, onde eu estou com o Esmir Filho. Você tem um nicho para primeiro filme, prêmios e locais especializados, festivais especializados, que existem. Por que esses festivais existem? Porque o Festival Internacional, ele quer ter o louvor de ter descoberto o talento, entendeu? Cannes descobriu Marcelo Gomes, entendeu? Berlim está descobrindo Esmir Filho. Então, os festivais internacionais, os grandes, eles têm um nicho muito importante, têm prêmios em dinheiro para a formação, você tem muito, muita fundação que incentiva primeiro o filme, que é a criação dos novos talentos. O que vai acabar? O LP. Vai acabar o quê? O que é isso? Você tem que botar a Uruca na minha loja, sai para lá, são braços. Ah, o outro! Vamos parar de produzir menino. O que é isso? Sai para lá, são braços. São dados. O que são dados? Oh, meu amigo, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que prefere LP. Você conseguiu colocar vários desses filmes que você produziu, são cerca de 20 hoje, como produtora, em festivais importantes fora do Brasil. Berlim, o Esmir, o Marcelo em Cânia, entre vários outros. O que um festival internacional conta na hora de uma produção? Ele te dá o tampão, ele te dá o carimbo, entendeu? Dá público? Não, não, ele te dá o carimbo, ele te dá a venda no exterior, porque ele te expõe, ele te bota em exposição. Você teve um filme em Cânia e você vende. Nós vendemos o Asperinas para 20 e tantos países, 22 países. E eu, no Brasil, fiz 150 mil espectadores. Uma loucura. Ou seja, teve muito mais público lá fora do que aqui. Você teve muito mais público lá fora do que aqui. E foi o filme representando o Orbe, foi para Cânia, para o Sertã Regal, ganhou o prêmio. É que é filme autora, entendeu? E também o cinema, o cinema, isso que eu estou dizendo, essa formação de público, de plateia, ela é muito importante. Ela precisa voltar. Entendeu? Porque se a gente tivesse aquele público lá do Jeca Tatu, ele estava consumindo o meu filme agora. O senhor viaja muito? Não. Eu viajo só trabalho. É isso e pronto. Para que será ele faz isso? Eu acho que não tem serventia nenhuma, não. É a seca. Os festivais de cinema no país, no Brasil, como que eles funcionam para você? Por exemplo, ganhar um festival de Gramado, um festival de Brasília, isso resulta no quê? Para uma produção... Quando ele te dá um destaque, ele te dá essa matéria espontânea, o que é um festival para você? Ele te gera matéria espontânea para aquela publicidade que você não tem o dinheiro para pagar para o jornal. Entendeu? Então, você vai ao festival, ele te dá um prestígio, ele pode te dar um prêmio em dinheiro e ele pode... E ele te dá matéria, ele te dá espaço. Jornalista. Entendeu? Ele me dá espaço na Folha, no Estadão, no Globo, no outro, no Jornal do Brasil. E assim ele vai. Entendeu? Ele vai alastrando. Enquanto que a minha propaganda paga, ela vai específica no jornal que eu escolher. Entendeu? Que você fica aí, entra dúvida, entra debate, ah, vou para o Estadão, vou para a Força, vou ficar naquela luta, porque o bom é nos dois. Mas você jamais vai ter dinheiro para botar nos dois, a não ser os grandes lançamentos. Televisão. Como é que eu vou botar meu filme anunciado na televisão? Quem paga? O minuto da hora da novela. Eu não tenho dinheiro para pagar. Ou você faz uma associação com a Globo Filmes para ela de apoio. Você fez a associação? Eu já fiz, mas ela não é... Qual foi o resultado? Foi bom? Ele ajuda muito pouquinho, porque o que é televisão? Televisão é Casas Bahia. Qual filme específico você fez? Ah, eu fiz com vários. Fiz com vários. Fiz com Aspirinas, que não adiantou, não rolou muito. Porque são filmes, o que é televisão? Ela é Casas Bahia. Você tem que passar 300 vezes. Então, o apoio institucional Globo Filmes, ele é... Quando é muito que você fecha o apoio e que você também tem retenções, etc., prioritárias, você tem 25 anúncios. 25 anúncios em televisão e nada é a mesma coisa. Aqui tem uma lâmpada muito forte que joga uma imagem para lá 24 vezes, per segundo o filme roda. Para lá embaixo, mesma serpente, aqui para lá, aqui em cima no outro rolo. Agora, preste atenção. Primeiro, liga o motor. Depois a lâmpada. Nunca o contrário. Senão o filme queima. Você tem um grande problema. Algumas dúvidas? Vamos ligar. Não dá, você não tem condição de pagar um comercial em televisão. Nem nos cabos. Você tem que fazer negociação. Ou você cede um making-off e ganha não sei quanto, não sei aonde, ou você cede alguma coisa. Senão, tudo é pago, tudo custa. Você promocionar um filme é a segunda parte do jogo. A primeira é conseguir fazê-lo. Essa é o tiro de letra. Agora, a segunda, eu estou na... Eu não consigo. Pigeon Suicide Squad Pigeon Suicide Squad Me and my friends want to see you all dance Pigeon Suicide Squad Sara, você com essa carreira toda lançando diretores que foram premiados, filmes que estão conseguindo alguma repercussão pela criatividade das produções, você não foi cheirada pelas majors para você trabalhar com eles? Ou então fazer uma associação, levar essa sua experiência? Esmir é o Warner Bros, Esmir é o Warner, Insolação é o Warner, meu amigo Zé Carlos, me deu dinheiro para o desenvolvimento, para a produção. Então, como funciona isso? Mas, quem te dá o distribuidor que te dá dinheiro para a produção não te dá dinheiro para a distribuição. Eu estou lançando um filme com o Warner com pouco dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para a distribuição. Então, o que ajuda uma parceria dessa com a Major? Ajuda com a Major porque ele te dá o dinheiro para produzir, né? Ele te dá o dinheiro para desenvolver o projeto e também te dá uma soma considerável que pode variar de até no máximo 49% do valor do orçamento você pode ter de uma Major, não mais do que isso. E o status que uma Major te dá, mas também não é uma... não é nenhuma que vai já porque eu estou com essa ou com aquela e eu vou fazer o número de espectadores. O que é o que é o que é o que é o que é? o que é 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 o que ouro. Eu ainda vou ganhar a palma de ouro. Torço pra você. E vou ganhar, velho. Vai ver que eu vou ganhar a palma de ouro. Ou o Camerador, que é o primeiro filme, né? Eu ainda vou ganhar um grande festival, que seja a Cannes. Eu quero ir a palma de ouro. Pra iluminar, me dar um brilhozinho dourado aqui. Na palavra cede, a boca cede. Antes de falar, não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira. Quatro, cinco, seis da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira. Uma orelha aberta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar agora. Foi pelo abandono abandonado. Aqui dentro, do lado de fora. Sala Sovereiro, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Eu agradeço. Eu agradeço muito você, equipe, todo o pessoal de, todo o Crio, né? Toda a equipe que sempre trabalha bastante. Você, principalmente, que é um belíssimo apresentador, seus diretores. Muito obrigado. É uma oportunidade poder falar. Até falei o mais espontaneamente possível, mas eu, às vezes, tenho até medo, porque depois que passa, eu digo, pá, por que que eu falei isso? Morro de medo. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outros personagens, histórias do cinema brasileiro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho